A Linus apresenta a Lin 140 Power, inversora de solda multiprocessos desenvolvida para efetuar soldas nos processos MIG e MAG, MIG sem gás, MMA, TIG, Lift Arc, com 140 amperes bivolt automático. Equipamento com alta tecnologia, desenvolvidos para as mais diversas áreas de soldagem. Sua leveza, tamanho e praticidade possibilita o deslocamento para qualquer tipo de serviço externo, podendo ser ligada em tomadas residenciais, proporcionando uma ótima soldabilidade, alto rendimento com excelente custo-benefício. Trata-se de um equipamento bivolt multiprocessos. Com menos de 7 kg, a Lin 140 Power é superprática e pode ser utilizada em diversas aplicações, em especial para serralherias. Adquira agora sua Lin 140 Power. Linus, uma empresa que vem se destacando no cenário nacional por projetar inversores de solda, com novas tecnologias, design inovador, qualidade e um excelente custo-benefício. Linus, quebrando paradigmas com equipamentos inovadores. Linus, uma empresa que vem se destacando no cenário nacional por projetar inversores de solda, com novas tecnologias, design inovador, qualidade e um excelente custo-benefício. Linus, uma empresa que vem se destacando no cenário nacional por projetar inversores de